E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Olha só a triste notícia que a gente veio trazer aqui. Onde aos 62 anos de idade, Marcos Frota entristece muito seus fãs e diz que não recebe mais convites para atuar em novelas. O tempo passou, a idade chegou e os convites para atuar em telenovelas não são mais tão constantes na vida do ator Marcos Frota. Antes, ele emendava um trabalho atrás do outro, no auge de sua carreira, mas agora não consegue mais exercer o que sempre fez de sua vida toda. Em entrevista ao portal UOL, Frota faz questão de dizer que apesar da idade, ainda se sente bem para aguentar horas e horas no set de gravações. Abre aspas, estou com 62 anos de idade, mas ainda com disposição. Quando rolar um convite, voltarei a fazer novelas como se fosse a minha primeira. Fecha aspas. Escreveu ele, que emendou dizendo, eu não me afastei da televisão, simplesmente não aconteceram os convites. Eu morro de saudade de fazer novelas, diz Marcos, que não é escalado para a novela inteira, desde o remake T-T-T, exibido em 2010. E você, galerinha, sente saudade desse ator? Deixe o seu comentário, ele é sempre muito importante e ajuda a gente num grande diálogo aqui. Eu sou o Washington Lisboa e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.